Ô Fredeiro! Opa, tudo bom? Tudo bem? Ei, eu pensei direitinho e hoje eu vim te dar uma chance. Tu pensou direito? Pensei. Hoje eu vim lhe dar uma chance. Naquele dia eu não quis dar, mas hoje eu vou dar. Um mês atrás agora que tu veio me dar o resultado. É, homem, porque aí não tem que pensar, né? Pois chegou a chance, ela me deu uma mulher já. Ô gente, já? Que bonita, mais do que tu! Ô, amor! Mas, menino, Fredeiro, que enxerimento é esse? Tu disse que queria era eu? É, amor, venha aqui me ajudar uma coisa aqui. Pois é, amor, arrumei essa mulher aqui. Dá lá porque ela é mais bonita do que! Vai lá que depois de nós conversa, vai. Tá bom, vem aqui minha ajuda daqui a pouquinho. Eu não posso fazer nada, é porque eu não vou passar a vida toda esperando você dizer sim. Tá bom, Fredeiro, mas eu não vou ficar chorando, não. Porque tu também é um gambiarra dessa aí, eu também queria, não. Pois tá bom, tchau. Tchau, Fredeiro. Oxi, demorou, demorou, agora deu. Não sou inerciente, não, pode ter que estar esperando, não. Sai fora. Faz o orçamento ali, eu venho já. Oi, Freda. Oxê. Pensando bem, eu resolvi dar uma chance a tu. Depois de dois meses? Não, depois de dois meses não, ainda vai fazer dois meses. Ah, minha filha, já era, já arrumei uma mulher. Já arrumou? E bonita. E quem foi essa sortuda? Ah, eu nem mostro ela, não. Pode ser que é mais feio, viu? Porque é mais bonita do que eu, você não manda, não. É mais bonita do que tu. Chega aqui, amor. É mais bonita do que eu, não sei, não. Que foi? Que foi essa daí? Foi. Vi, gente, tem outra mais bonita, não? Não, essa daqui foi a que eu me conformei. Cada panela faz o seu teu. Olha só, é linda, viu? Eu penso demais, minha filha. Quando você resolver deixar ela, você me procura. Deixa ela já mais. Você não vai deixar ele bonito. Oxi, vai lá, faz as coisas. Viu, vem já. Tá. Interessante que quando eu era solteiro, não arrumava um. Agora que eu me amarrei, é um monte atrás de mim. Olha a vida de casado sem futuro, viu? Mãe, o que é que tu tá fazendo na casa desse carro aqui, minha? Ele faz um guia faxinei aqui na casa dele. E de onde é que tu trabalha de faxineira, mulher? Oxi, tá. Nós estamos precisando da coisa, meu filho. Eu tô caçando serviço pra você estar em casa lá, nem aqui não. Mas eu posso falar sozinha, meu filho. Tá trabalhando aqui? É, eu tô trabalhando pra ele. Ele me ofereceu um guia de serviço? Sim. Aproveita, mãe. Tu não disse que era meu amigo que tá dizendo que tu chamou minha mulher pra vir trabalhar aqui na tua casa sem me comunicar com ele? Mas, homem, deixa eu ver esse homem. O que é que tem que eu venho limpar a casa dele? Tá ganhando quanto aqui? Nossa, olha, porque ele me deu aqui, ó. 200 reais, ó. Tá vendo aí como tu pensa? 200 pontos pra fazer uma faxina. 200 reais. E já tá terminando. Tu tem certeza que foi só a faxina? Foi, só a faxina. O que? Por quê? Zé, tu era meu amigo. Zé, tu não tá me passando a perna, não, né? Mexendo meu condeco, não, né? Tem muita amiga aí que fica dando de amiga e pega no condeco do carro. Tu me respeite, cara. Que tá falando demais, papai. Quer dizer que foi 200 só pra uma faxina? Pois eu não. Tem outra vassoura aí, não, pra eu ajudar, não? Tenho. Tenho? Tenho. Meu Deus. Tu quer que você tá terminando aí a faxina? Não, mulher. Pode, mas o senhor tá com a faxina. Você tá aí à vontade? Pode ficar à vontade. Não tem peça, não. 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 Agora vem aqui pra nós conversar. É. Agora aba do oi. Faça de conta que é o homem que tá aí mais você, viu, cabelo. O quê, ó? Viu? Viu? Aba do seu oi, viu? E a mulher é minha, né? Viu? É mais. Vai lá que deu seu filho. Correndo. Como é a conversa, Zé? Correndo. Tudo isso aí? Amigão. 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 Amigão.